O time do esporte perdeu para o Santos, olha, e se aproxima ali daquela zona perigosa. Tá brigando na 15ª posição. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o seu canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV, já chega, já dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não tá inscrito, se já tá inscrito, muito obrigado, ativa o sininho pra você receber as notificações, compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp, no seu Facebook, enfim, participe, deixa o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião é muito importante pra gente, tá? youtube.com.br Roberto Nascimento TV Vamos pro jogo, pois é, Ilha do Retiro, 4ª rodada, o esporte recebe a equipe do Santos, do Cuca, do Marinho, do Soteldo, e olha, a equipe do esporte perdeu por 1x0, jogou fraco tecnicamente, acho que o esporte aceitou muito o time do Santos, mas ó, vamos ver o gol aí, que o gol foi interessante, o técnico Daniel Paulista tinha mudado, né, tinha saído o Juba, que tava bem na lateral, entrou o Sander, aí ó, o Marinho recebeu livre de marcação, e aí colocou no ângulo do goleiro Maílson, não deu pro goleirão do esporte 1x0, esse placar do jogo. Eu falei aí sobre a mudança, já acrescento na conta do Daniel Paulista aí, essa mudança, o Juba tava bem, tava marcando o Marinho de perto, quando o Juba saiu, o Sander não teve, eu acho que a mesma percepção de marcar o Marinho como deveria marcar, porque é um jogador perigoso, é o melhor jogador no time do Santos hoje, e ele fez a diferença. Mas olha, o primeiro tempo foi um primeiro tempo, um dos esportes teve a oportunidade de marcar com o Ricardinho, o Caio Jorge do Santos também teve a oportunidade no finalzinho, o jogo foi lá em cá no primeiro tempo, um jogo razoável pra bom no primeiro tempo, no segundo tempo o jogo esfriou um pouco, as mudanças eu acho que não surtiram efeito do Daniel Paulista, já do que eu acho que deu uma melhor condição pro time do Peixe, que já vinha com domínio de bola melhor que o time do esporte. Não sei se você notou, torcedor, mas, por exemplo, o esporte entrou com mudanças, entrou com o Maílson, no gol, já vinha, o lateral direito, o Patrick, a zaga com o Iago Maidana, o Adriel, e na lateral esquerda ele tirou o Sander, que pra mim não vem bem ultimamente, botou o Juba, o garoto Luciano Juba que entrou bem. Aí no meio campo ele colocou o Ricardinho, que já vinha jogando bem melhor que o Betinho, o próprio William Farias e o Jolanta Gomes, e na frente mudou, ele botou o Bruninho e o Marquinhos, e na frente como referência o atacante Elton. E aí o esporte teve realmente caldo, porque o Marquinhos tá jogando bem, o Elton tá buscando o jogo o tempo todo, mas aí as mudanças, um bolo de mudanças no segundo tempo, acho que não surtiu efeito, principalmente essa do setor de lateral esquerda. E aí o que aconteceu? Logo no comecinho do segundo tempo, ele tirou o Jonathan Gomes, que era o jogador que vinha criando ali pra botar um volante, pra botar o Betinho. E aí ficou o Betinho, o Ricardinho e o William Farias, três volantes no time. E aí enxuveirar a bola não dá, pra defesa do Santos é muito boa, o goleiro do Santos é muito bom, então não dava pra fazer isso. O esporte eu acho que pecou nesse aspecto, o Jonathan Gomes, não sei se ele sentiu, não vou falar isso, mas acho que ele não deveria ter saído, era o único jogador de criação pra fazer essa bola chegar com qualidade no Bruninho e também no Marquinhos. Eu não gostei também do Bruninho, mas poderia ter sido feita outra alteração, por exemplo, ele colocou o Filipe no segundo tempo, o Filipe ainda tá se achando no time do esporte, não se encontrou ainda no time do esporte, então na verdade, eu acho que o esporte pecou muito nessa questão de mudanças, não faria tantas mudanças assim, e aos pouquinhos mudando, quem é que não tá bem, quem é que tá cansado, vamos trocar, mas não necessariamente você tem que fazer cinco alterações, por exemplo, o Ronaldo entrou, acabou dando a cabeçada diferente, quase que faz o gol, mas ele entrou numa função diferente, porque ele e o Elton se completam no setor de ataque, aliás, desculpa, ao contrário, ele e o Elton brigam por oposição, e eles não se completam, e aí depois entrou o bracador pra ficar ao lado do Ronaldo, não adianta ser cheio de atacante o time, se você não tem ninguém que municie esse ataque, você tem que ter jogador de meio e de qualidade, pra poder essa bola chegar facilmente ao sistema de ataque, se você botar cinco atacantes, quem é que vai criar no meio campo, vai ser chutão o tempo todo, então não é por aí, o futebol tem que ser trabalhado, eu acho que o Daniel pecou muito no jogo diante do Santos, acho que errou bastante, mas ele vem de um crédito, porque ele tem feito boas partidas com o time do esporte, porém acho que no esquema tático o Cuca foi mais inteligente, tanto é que o time do Santos venceu a partida e teve mais posse de bola, teve grandes oportunidades o time do Santos, o esporte também teve, mas é um jogo muito aberto, principalmente o esporte, que é o time que tem que propor o jogo, no caso, jogando nos seus domínios, e também ser um time dominante, mas não foi, nem reativa a equipe do esporte foi, porque a gente sentia, por exemplo, que quando o esporte pegava um contra-ataque, não encaixava bem esse contra-ataque, nem pela direita, nem pela esquerda, e aí fica realmente aquelas jogadas do Patrick e do Luciano Juba, que foi bem, como eu falei, para mim ele hoje está em uma condição melhor que o Sander no time do esporte, acho que deve ser titular, acho que o Lucas Veno tem que entrar nesse time de frente, o time do esporte, para mim, torcedor, e aí não sei se você concorda, vamos lá, para mim é Maílson, ou Maílson ou Luan Poli, estão no mesmo nível ali, não sei, o torcedor critica muito Maílson, mas ou Maílson ou Luan Poli, o Patrick é na direita, na zaga, o Iago Maidana, e o Adriel, se está na lateral esquerda, o Luciano Juba, aí de volante, você pode botar o Ricardinho, que está bem, que já se incorporou ao time do esporte, o próprio Lília Farias, que é um gigante naquele meio campo, e o Jonathan Gomes, o Lucas Venuto, o Elton, e o Bruninho, aliás, desculpa, o Marquinhos, na lateral, na ala esquerda, porque é um jogador mais agudo, é um jogador que está, ele dá cada drible rápido ali, entra na área facilmente, então ele precisa ser, eu acho que municiado, aquele cara que tem que receber a bola, e partir para dentro, partir para cima, ser realmente objetivo, ou até às vezes fazer o facão, para poder entrar na área, e conseguir o resultado, mas olha, o Santos, é uma equipe boa, vai brigar na ponta de cima, o Cuca conhece muito bem, vai brigar, o Santos vai brigar na ponta de cima da tabela, o esporte vai ter que, corrigir alguns erros, porque já tem um time do São Paulo, o São Paulo que não vem bem na competição, no próximo domingo, no estágio da Ilha do Retiro, é dizer, o time do esporte vai ter que buscar, é, 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 sair desse bolo ali de baixo, eu sei, eu tenho consciência, o torcedor do esporte sabe, que o esporte tem que brigar, ali no meio da tabela, às vezes o torcedor está de escola, Roberto, esse time do esporte vai brigar o tempo todo lá embaixo, não sei se é assim, torcedor, não vejo dessa maneira, mas, de qualquer forma, tem que ter consciência, tem que saber onde é que você vai brigar, olha, não dá para jogar com o Santos, aberto completamente, tem que fechar, ah, não posso botar o 4-3-3, eu tenho que botar um 4-4-2, com quatro jogadores no meio campo, até sou o caso usar dois volantes, e dois meias, se for o caso, mas, não pode de maneira nenhuma, é, se atirar completamente, é, diante do Santos, porque a gente sabe da qualidade do time, tem que ter jogadores muito, mas muito rápidos, e jogadores inteligentes, o Soteu tentou numa bola lá, por cobertura, quase pega o maiôsso de calças, de calças curtas, quer dizer, é um bom time, vai brigar realmente, sem sombra de dúvidas, lá na ponta, de cima da tabela, mas o esporte tem que saber, que agora, já tem o São Paulo, já tem que buscar forças, já tem que buscar, é, é, tentar, a, a, a qualquer custo, é a vitória, meu amigo, para sair dali de baixo, porque quando chega naquele abismo ali, décimo quinto, décimo sexto, aí décimo sétimo, entrou na zona de rebaixamento, para sair, parece que o pessoal fica puxando ali, para sair, realmente é complicado, e aí o esporte tem que ter, na minha opinião, tem que ter essa consciência, saber jogar com o adversário, o adversário é rápido, é veloz, você não dá contra-ataque para ele, você procura marcar sempre a treinagem da linha da bola, ah, se a equipe realmente, é, está numa melhor condição, ou, ou uma igualdade de condições com você, você adianta as linhas, você sobe as linhas, você marca a sua pressão, você faz o time errar na saída, aliás, a proposta é o esporte erra muito na saída de bola, o esporte não tem uma saída boa, e aí precisa fazer isso, precisa treinar, porque o campeonato é longo, mas você não pode estar o tempo todo lá embaixo, brigando naquela, naquela, naquela turma ali, que vai descer, que vai cair, tem que estar sempre, olha, décimo lugar, para ir décimo segundo, ou então brigar na faixa, pelo menos até o oitavo, sétimo, por aí, aí sim, quem sabe, se você tiver uma condição, no sprint final, você chega junto, e consegue os seus objetivos, mas, é, o esporte não foi bem, na minha opinião, e o Santos venceu por 1x0, com o gol do Marinho, o Marinho, meu amigo, está solto lá no time do Santos, o cara é diferenciado, deixa eu falar aqui, dos nossos parceiros, nossos patrocinadores, nossos amigos, deixa eu falar aqui, do pessoal, é, da nossa Pitú, meu amigo, loja online Pitú, seu boteco na internet, do Freire, de todo santo dia, do Freire, na sua casa, show de bola, é Celso Seguros, Seguros Aeronáutico, seguro da sua residência, é Celso Seguros, e via 1, está chegando o aplicativo, de mobilidade urbana, via 1, atenção galera, ó, tem um QR Code aqui agora, está vendo isso, a câmera do seu celular, para o QR Code, e você já vai lá, para o aplicativo, tá bom? Então, faz isso aí, via 1, pessoa número 1, pessoa via 1. Opa! Sim, estamos juntos aqui de novo, e se estamos juntos, não estamos o que? Separados, via 1, em todo o Brasil, usaremos uma só via, via 1. Yes, man. A via que vai, a via que vem, a via do sucesso, é isso mesmo, e você, está conectado conosco, para que juntos, um só, seremos mais fortes, no Brasil inteiro, vem com a gente nessa via, vamos embora, partiu! lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet, acesse o site, faça seu pedido, e receba a sua Pitu em casa. Excelsior Seguros, uma empresa nacional, com matriz ativa no Nordeste, faça Excelsior Seguros, na sua residência, empresa, e fique tranquilo, sofreu um acidente, no trânsito, dirija-se a Excelsior Seguros, e saiba como receber a indenização, no ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido, ligue e saiba mais, Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família, e da sua vida. É muito legal ter você com a gente, é muito legal você ter aqui, a gente está sempre de braços abertos, para ele receber aqui no canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, e deixa a sua opinião, o seu recado, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, e atenção, vai lá no Instagram também galera, Instagram é arroba Roberto Nascimento TV, beleza? Valeu galera, fica na paz, que é com Deus! Tchau!